No início deste ano, em entrevista concedida à LFTV pelo então secretário de infraestrutura de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro, foi informado que as obras da feira municipal estariam prontas até maio. Todavia, não foi o que a população pôde ver. Em julho, a esperança foi reacendida quando um vídeo circulou nas redes sociais, informando que o equipamento estaria quase pronto. Retornamos ao local agora no mês de agosto e não é isso que podemos perceber. Legenda Adriana Zanotto